Olá pessoal, estamos de volta agora no nosso curso de administração geral. Vamos começar hoje um módulo, módulo 12, módulo de gestão de processo, é um tema também que é muito cobrado. E vamos então iniciar dando uma olhada, primeiro explicando para vocês o que é, afinal, um processo. Ou seja, de acordo com o Davenport, que é um dos principais autores dessa área, o processo é uma série de atividades, ou seja, uma série de tarefas que são estruturadas, ou seja, interligadas, para produzir um produto ou um serviço para um cliente ou um mercado em particular. Ou seja, é uma série de atividades que, como a gente vê aqui na figura, uma leva a outra, que leva a outra até que você tenha, depois na saída, um produto ou um serviço que seja oferecido para um cliente. Ou seja, é um fluxo de trabalho, gente. Depois a gente vai ver, inclusive, é o nome que dá ao diagrama, ao gráfico que é utilizado no mapeamento de processos, que se chama fluxograma. Ou seja, exatamente mostra o fluxo do trabalho, como aquele trabalho ocorre, aquele, digamos assim, desde o começo até o fim, onde existem os inputs, ou seja, todos os materiais, pessoas, informações que são agregados naquele processo que vão agregar valor, ou seja, vão gerar um produto, vão ser trabalhados de forma a que aquele cliente receba um produto, um serviço que seja interessante, que seja do agrado dele. Então vamos dar uma olhada, então, num processo simplesinho, só para vocês entenderem, então, esse conceito, conseguir massificar o conceito de processo. Pessoal, vamos imaginar, por exemplo, uma pizzaria delivery. Ou seja, você liga para a pizzaria e vai pedir uma pizza. Todo mundo já deve ter feito isso uma vez na vida. Como é que isso funciona, gente? Ou seja, como é que você, a partir do momento que a pessoa pega o seu pedido ali e chega a pizza na sua mão? Porque, no fundo, o que você quer? O que você quer quando você liga para uma pizzaria delivery, gente? Você quer a pizza quentinha, na hora que você pediu, ou seja, que não demore muito para matar a sua fome, que chegue o modelo de pizza que você pediu. Ou seja, você quer um bom serviço, um bom produto. Ou seja, que você receba a pizza que você pediu quentinha, na hora certa, de acordo com a qualidade que você está esperando. Então vamos lá, como é que isso funciona dentro da empresa? Qual é o processo de atendimento desse pedido? Ou seja, alguém vai te atender. Não é verdade? Ela vai pegar o seu pedido. Qual é a pizza que o senhor quer? Qual é o seu endereço certo? Por favor, confirma aqui o seu telefone. Ou seja, ela vai pegar todas as informações necessárias. Com isso, isso é uma tarefa, ou seja, isso é uma atividade. Alguém está ali fazendo essa atividade, que é o passo inicial do processo. Após isso, ela vai fazer o quê? Ela vai passar essas informações ao pizzaiolo, ou seja, a pessoa que vai fazer a pizza. Com isso, olha, fulano, uma pizza grande, portuguesa. Aí, aquela pessoa vai fazer o quê? Ele recebe as informações e vai iniciar o preparo da pizza. Com isso, gente, a partir do momento que ele termina essa pizza, ele entrega a pizza para o motoboy. Ou seja, ele passa a pizza ao rapaz que vai fazer a entrega do produto, junto, obviamente, com as informações de endereço. Esse motoboy vai dirigir até a sua casa, ou seja, vai entregar a pizza e, eventualmente, vai efetuar a cobrança da pizza. Ou seja, são diversas atividades que uma depende da outra. Ou seja, vamos imaginar que a pessoa anote seu endereço errado. Só aí já inviabilizou. A pizza pode sair ótima, o motoboy pode ser rápido, pode não ter perdido tempo, mas você não vai receber a pizza porque a pessoa anotou o endereço errado. Ou vamos imaginar que o pizzaiolo estava de mal com a vida, a mulher dele brigou com ele, ele não fez uma pizza do jeito que você gostaria, a pizza foi com pouco ingrediente, você também não vai gostar da pizza. Ou que o motoboy resolveu parar na casa da namorada para ter um papo com ela, a pizza ficou fria, demorou. Ou seja, cada passo desse é importante. Cada passo, cada atividade dessas é fundamental para quê? Para que você eventualmente receba o produto do jeito, no tempo que você estava necessitando. Então esse é o conceito de processo. É um somatório de atividades, de tarefas, que elas interligadas, são estruturadas para que você, no fim, receba uma boa pizza, digamos assim, o produto certo, na hora certa, do jeito que você quer. Ok, gente? Então, como a gente falou, essas atividades estão interligadas. Não adianta uma ser bem feita se a outra não for. E a gestão de processo, ou seja, a gestão por processos, é uma maneira de você administrar a empresa com foco nesses processos. Ou seja, foco no como você está fazendo isso, mais a preocupação do que cada área efetivamente faz. Ou seja, a sua preocupação não é mais, único e exclusivamente, pensar marketing, pensar finanças, pensar produção. Ou seja, você está preocupado o quê? Em como esse trabalho vai ser feito até chegar naquela sua área. Ou seja, até aquele seu cliente. Ou seja, como o produto ou serviço é feito, a pensar do que, ao contrário do que seria feito em cada área. Então, vamos lá. Vamos começar a dar uma olhada nas principais questões, que são bastante cobradas em concurso. Primeira questãozinha é a questão da Fundação Carlos Chagas, Bahia Gás, administrador em 2010. Um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou serviço que tem valor para um grupo específico de clientes é denominado... Gente, aqui, como a gente às vezes já vê, a Fundação Carlos Chagas às vezes dá umas questões de graça. Então, como a gente viu, um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou serviço que tem valor para um grupo específico de clientes é denominado processo. Excesso, tranquilinho. Não é um ciclo PDCA, que depois a gente vai estudar. Também não é Kaizen, que é ligada ao controle da qualidade. O fluxograma, na verdade, é o diagrama de mapeamento dos processos. Mas não é o processo em si. Então, também está errado. E o just-in-time, eu expliquei no último módulo, também não é um processo. Ou seja, não é a definição de processo. O just-in-time é uma parceria. É um modelo de parceria entre cliente e fornecedor. Então, como a gente viu, o gabarito é a letra A. Vamos aqui partir para mais uma questãozinha. Questão número 2. Questão do SESP e BRAM, administrador em 2009. Pode-se considerar como processo organizacional o conjunto de atividades, mesmo que não relacionadas entre si, que transformam insumos, entradas em produtos ou serviços, saídas, que têm valor para um grupo específico de clientes. Aqui, gente, tem uma pegadinha aqui. Tem uma pegadinha. Mesmo que não relacionadas, aí não. Gente, com certeza. Aqui. Mesmo que não relacionadas, não. Tem que ser relacionadas. Aqui. O conjunto de atividades que tem que ser relacionadas. Ou seja, elas são, como a gente falou, interligadas. Então, gente, a questão está errada. Ok? Vamos agora para a nossa terceira questão. Questão SESP, concurso da ABIN, oficial técnico, em 2010. Essa modalidade de gestão, gestão por processos, não elimina o departamento, propriamente dito, mas requer uma visão global de gestão dos serviços e processos. Gente, essa aqui, deixa eu até fazer uma explicação, que ela é uma questão interessante. Ela está certa. Deixa eu explicar aqui. Deixa eu criar uma folhinha a mais aqui. Vamos lá. Você tem, gente, obviamente, numa empresa, como a gente já estudou, aqueles diversos departamentos. Então, por exemplo, aqui seria o departamento de marketing, aqui o departamento de finanças, departamento de produção, e por aí vai. Gente, você aqui tem as pessoas, os órgãos, até chegar naquelas pessoas individualizadas. Então, o que acontece, gente? Quando você está fazendo a gestão por processo, não é que você deixa de ter a estrutura organizacional. Ela continua existindo. O que você muda, gente, é o seguinte, você passa a pensar, não mais no problema do cara de produção, e no problema da área de finanças, e no problema do marketing em si, mas você começa a pensar o quê? Como cada área dessa consegue agregar naquele caminho do processo ali. Ou seja, você, em vez de ficar preocupado na necessidade individual de cada setor, você passa a se preocupar com o quê? Com o que cada área pode acrescentar ao processo em si. Para quê? Para que chegue no cliente. um bom produto. Ou seja, você tenta mostrar para aquelas áreas ali a importância do quê? Da coordenação. Que cada área entenda o que ela agrega ao processo, ou seja, o que cada um agrega ao processo, que todos eles entendam que o trabalho deles vai ser necessário para que gere um produto lá na frente. Ou seja, que, na verdade, o que se diz é o seguinte, que o processo ele deve ser o foco de todos. Mesmo para aquele órgão que está lá atrás. Ou seja, muitas vezes ele não tem contato direto com o cliente, mas ele tem que entender de que o quê? Aquele trabalho dele ele é importante para que lá na frente o produto chegue da melhor maneira possível. Então, quando a gente fala em gestão por processo, digamos assim, gestão de processos, a gente tem que entender exatamente isso. Ou seja, não é que o departamento, a estrutura organizacional, ela deixe de existir. Mas ela o quê? Muda a mentalidade, é a visão de como esses serviços e processos devem ser geridos. Então, a questãozinha está perfeita, tranquilinha. Vamos para uma próxima questão aqui, questão da Fundação Getúlio Vargas, Secretaria de Administração de Pernambuco, analista de planejamento, orçamento e gestão em 2008. Assinale a alternativa que não corresponda, então ele quer aqui, a incorreta... Isso, aliás, gente, é uma coisa, uma técnica de concurso que é interessante. Eu não sei se alguém já falou isso para vocês. Se não, eu vou falar aqui rapidinho. Ou seja, sempre que tiver, gente, uma questão dessa que peça a errada, muitas vezes um concurso tem lá 100, 120 questões, às vezes a gente acaba se enrolando e perde uma questão por bobeira. Então, apareceu logo uma questão que peça a errada, que em teoria é o diferente, bota logo isso aqui, uma errada, por exemplo. ou seja, já te chama a atenção de que aquela questão não está pedindo certo, está pedindo errado. Então, seja sublinha, cada um tem uma técnica, mas já fica logo esperto, marca logo aquilo para você depois não se enrolar, não se embolar e perder, às vezes, uma questão de um tema que você sabia. Vamos lá. Então, ele está querendo a questão incorreta em relação à definição de processo. Vamos lá, a letra A, conjunto definido de passos para a realização de uma tarefa. Tranquilo, não é, gente? Isso aqui, sem muito problema. Letra B, grupo de atividades realizadas em uma sequência lógica também. Tranquilo. Vamos aqui, letra C, ordenação ad hoc de atividades. Aqui, gente, como dizem na minha terra aí, babô. Gente, ad hoc é caso a caso. Ou seja, gente, caso a caso é algo que vai ser feito às vezes, de vez em quando, não é um processo interligado, estruturado. então ad hoc não se encaixa com o que a gente está falando de processo. Ou seja, não é caso a caso. Ali é um processo estruturado, que vai ser feito assim, daquele, normalmente, da mesma forma. É algo que é estudado, é feito de modo que gere um produto, um serviço consistente. Então, não tem nada a ver com ad hoc, não. Essa questão aqui está incorreta. e a princípio, se não tiver outra aqui, é essa aqui. Vamos lá para D, de dado. Qualquer atividade que recebe um input, adiciona valor e fornece um output. Aqui não está 100% não, porque aqui não é qualquer atividade, é um somatório de atividades, mas, como a gente fala em concurso, está menos errada. Infelizmente, em concurso, a gente tem essas coisas. Vamos lá. A letra E, estrutura de ação, que também não está 100%, mas tem mais a ver do que com uma definição de processo, mas a C está claramente errada. a C aqui como se fosse a mais errada. Ou seja, a C é certa, não é. É essa a nossa alternativa correta, porque você está pegando a incorreta. Então, vamos lá. C é o gabarito. Vamos para a quinta questão. Questão da Fundação Carlos Chagas, Ministério Público do Sergipe, administrador em 2009. ao grupo de atividades realizadas em uma sequência lógica com o objetivo de produzir bem ou serviço que tem valor para um grupo específico de clientes, atribui-se o nome de... Então, aqui, gente, mais uma vez, vocês veem como a Fundação Carlos Chagas adora pedir conceito. Às vezes, são umas questõezinhas que são muito pouco imaginativas, mas, de qualquer maneira, grupo de atividades realizadas em sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou serviço que tem valor... Gente, tranquilinho aqui, sem dúvidas, é um processo. Não é insumo. Insumo é uma parte do processo. Just-in-time, a gente já falou também, não é isso. Qualidade total também não tem nada a ver. Kaizen também é ligado com qualidade, também não tem nada a ver. questão muito tranquila para quem conhece o conceito. Vamos lá. Mais uma questãozinha, questão do SESP, a BIM, Oficial Técnico, em 2010. A gestão de processos inclui-se na visão sistêmica de administração pública, na qual predomina o foco na estrutura, gente. está tudo muito bonitinho até chegar aqui no fim. Foco na estrutura, não. Ou seja, se você está preocupado, como a gente acabou de falar, na estrutura da organização, você está pensando errado. Ou seja, você está pensando na necessidade de cada setor, na hierarquia, ou seja, na transmissão de informação de um nível para o outro, ou seja, aquela cadeia de comando. a gestão por processo não foca na estrutura, ela foca exatamente no que? No processo. Como aquele produto vai ser feito, que área que ela passa. Por exemplo, existe uma parte que você faz a gestão de processo, você vê lá, a área B, A, B, C. Então, você fala, o processo começa aqui, vai aqui, aí vem para cá, e volta para cá, e volta para cá. ou seja, exatamente a preocupação em seguir esse processo, ver como é que ele funciona, qual é o caminho do trabalho que está sendo feito, e não o foco na estrutura. Tá, gente? Então, questão aqui, op, só esqueci de botar, senão o pessoal reclama de mim, que a questão está errada, está incorreta. Vamos lá. Mais uma questão do SESP, questão do concurso do MPU, Analista Administrativo, em 2010. A gestão organizacional, com base em processos, pressupõe a estruturação da organização em torno do modo de realização do trabalho, com a preocupação voltada para o valor que cada atividade agrega à anterior. Agora, sim. Ou seja, agora, a questão está certinha. Ou seja, é o contrário do anterior. A organização, quando ela está ocorrendo a gestão de processos, ela preocupa com o quê? Com o modo de realização do trabalho. Ou seja, o foco passa a ser o processo e não a estrutura da organização, a estrutura organizacional. E, obviamente, voltado o quê? Para a agregação de valor. Então, questãozinha bem tranquila. Vamos aqui. Mais uma questão, questão número 8. Mais uma questão do MPU. Gestão de processos e ações de gestão da qualidade, como as preconizadas pelas normas ISO, não guardam entre si qualquer correlação. Gente, nem pensar, rapaz. É claro que guarda. Ou seja, gente, como a gente vai ver nos próximos modos, quando a gente falar de qualidade, qualidade busca exatamente o quê, gente? o controle de qualidade. Ele busca o quê? A melhoria contínua do processo, dos processos de trabalho. ou seja, a gente vai ver depois quando a gente falar de Kaizen e tal, onde você tem aquela mentalidade oriental do todo dia fazer algo melhor, de todo dia você melhorar um pouquinho o seu processo. Então, é claro que tem muita correlação. correlação. Não só guarda a correlação, como a correlação é importante. Então, essa questão aqui está também errada. Sim, tem correlação. Vamos lá. Mais uma questãozinha. Questão da Fundação Carlos Chagas, PGE do Rio de Janeiro, Auditor em 2009. O modelo de gestão orientado para processos é adequado para promover maior efetividade organizacional. Por quê? Vamos lá. Letra A. Há uma eliminação de barreiras dentro da empresa, possibilitando a visualização da organização como um todo e uma maior inter-relação entre os diferentes agentes da cadeia de valor, clientes, fornecedores e gestores do processo. Está bonitinha, perfeita. É, digamos assim, uma boa exemplificação das vantagens da gestão por processo. Ou seja, você tem uma eliminação das barreiras. Que barreiras, gente? Exatamente quando você fala em gestão de processo, você fala dessas áreas começarem a se falar mais, elas entenderem a necessidade, as interdependências, o que cada uma pode agregar no processo, a necessidade da outra área. Então, você tem o quê? Exatamente uma coordenação melhor, cada área passa a visualizar a organização como um todo e como elas podem se relacionar melhor para gerar um produto ou um serviço de maior valor ao cliente. Então, claro que isso aqui está muito certo, é o gabarito, vamos lá ver o que as outras estão erradas. Letra B, elimina a estrutura vertical de comando, já está errado, descentralizando o fluxo de decisões, estimulando a participação e envolvimento dos funcionários com os objetivos estratégicos da empresa. Gente, o problema é esse aqui, não elimina nada, ou seja, a estrutura vertical continua existindo, o problema é que deixa de ser o foco. Vamos lá, letra C, cada atividade pode ser controlada de uma forma, de forma independente e não com uma série de tarefas sequencialmente interrelacionadas e organizadas com a finalidade de produzir resultados específicos. Gente, aqui está mole, claro que não vai ser nada independente, ou seja, é interdependente, é interrelacionada, ou seja, não tem nada de independente, é interligadas. Então, questão também está incorreta, vamos para letra D, aqui, favorece a formação de equipes de trabalho, é composto por profissionais com diferentes competências orientadas para o desenvolvimento de projetos específicos. específicos, aqui não, ou seja, favorece a equipe de trabalho até sim, mas não, diga assim, para trabalharem sozinhos em projetos específicos, e sim para o desenvolvimento de melhorias no processo. Vamos lá, letra E, permite que os esforços da empresa estejam direcionados para uma integração entre processos e funções, tornando a divisão do trabalho de cada setor mais precisa e estável. Gente, é exatamente o contrário. Ou seja, a divisão do trabalho, ou seja, quem faz o que dentro da empresa, cada setor faz uma área, ela fica menos precisa e mais estável. Ou seja, as áreas, elas passam a ter o quê? Que trocar mais informação, que, digamos assim, entender o problema uma das outras e talvez, eventualmente, trabalharem ali em conjunto para resolver problemas X, Y, Z. Ou seja, essa está aqui, também está incorreta, como a gente viu, se eu não me engano, a alternativa correta é a letra A. É isso mesmo. E, gente, daqui a pouco a gente volta, continuando o módulo de gestão por processos. Um abração, até daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.